Oi galera, tudo bem aí com vocês? Hoje vamos a mais uma receitinha muito prática e deliciosa Um delicioso amunce de uva Bom gente, eu gosto muito de utilizar esse suco de uva Ele é integral, não tem açúcar, não é muito doce Para mim é uma das melhores marcas que tem Eu gosto muito Muito mesmo, tive o prazer de conhecer essa vinícola aurora Lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul Maravilhoso Tem alguma coisinha aí no Youtube, mas o conteúdo maior eu acabei perdendo Infelizmente não consegui recuperar o vídeo Mas tem alguma coisinha aí perdida no Youtube da vinícola aurora Bom, sem mais delongas, vamos aí a receita Toda a descrição dos ingredientes estará na descrição do vídeo, gente É um almoço muito rápido e muito prático assim Deliciosa, bora lá Como já viram vocês no liquidificador Aqui eu tenho, ó Meu suquinho da uva Vou colocar aqui creme de leite Leite condensado E vamos aí bater super bem Essa mistura Bom, gente, tá aqui, ó Vamos começar a bater Ó, ela tá aqui, ó Batida Ó, fica assim Bom, gente, agora eu vou ver aqui, ó Com a minha gelatina sem sabor E bora colocar E bater mais um pouquinho Bom, gente, vocês viram aí, ó Já batido Vou colocar aqui, ó Uma porçãozinha individual E o restante eu vou colocar aqui Na vasilha Agora é só levar pra gelar Deixar aí no mínimo 4 horas Pra gente poder aí degustar Bom, gente Passadas ser aí as 4 horas Aqui pronto, ó A versão individual E a família Vamos experimentar Fazer esse bolsa Que fez, seu Deixa eu pegar daqui Nossa Meu Deus, tá bom demais Nossa, ele tá muito bom Gente, não fiquem Injoativo Como aquele suco É o suco integral Que fica maravilhoso Muito gostoso Não é enjoativo Olha, simplesmente aí Eu tenho certeza Que vocês irão arrasar E viram aí Que super prática, né, galera? Bom, espero aí Que vocês tenham gostado Aproveitem aí Demais Essa receita, gente Beijos Até o próximo vídeo